Neste vídeo, eu vou te ensinar a como criar uma senha de bloqueio aqui no Telegram. Essa senha serve basicamente para ninguém ter acesso ao seu perfil do Telegram, caso tenha acesso ao seu celular. Vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer é o seguinte. Você vai vir aqui nesses três traços, Configurações, Privacidade e Segurança. Você vai vir aqui em Senha de Bloqueio, vai ativar e vai colocar uma senha aqui. Por exemplo, 1, 2, 3, 4. Aí você vai repetir a senha. 1, 2, 3, 4. E pronto, a senha já foi colocada. Você também pode definir aqui o bloqueio automático, certo? Por exemplo, se eu deixar aqui em um minuto, se eu ficar um minuto sem entrar no Telegram, aí ele vai bloquear automaticamente. Então, esse bloqueio automático funciona basicamente assim. Ou então você pode deixar desativado. Se você deixar desativado, sempre vai aparecer um cadeadozinho aqui em cima, que eu vou já mostrar aqui para você. Só vai bloquear quando você for lá no cadeado e apertar nele, ou seja, de forma manual. Vou deixar aqui desativado. E aqui você pode deixar a impressão digital ativada, ou seja, você não vai precisar digitar a senha toda vez. Você pode colocar só a sua digital que ele desbloqueia para você ter acesso ao seu Telegram, parecido com o bloqueio que tem no seu celular, certo? E aqui você pode deixar essa opção aqui, mostrar conteúdo ou ocultar. Ou seja, você vai mostrar conteúdo se abrir o Telegram. Feito isso, aí voltando. Note que aqui do lado da lupa tem esse cadeadozinho, que é onde você bloqueia. Por exemplo, se eu sair aqui do Telegram, e voltar novamente, entra o normal. Agora, se eu colocar o cadeado, aí sim, fechou. Quando eu saio, certo? Aí aqui ele pode pedir a digital, ou então você pode colocar aqui a senha. E aqui ainda tem a digital também. Se eu apertar aqui, aí eu posso usar a digital. Aí é que eu vou botar a senha, e pronto. Facilmente aqui no Telegram. Agora, lembrando que ele só vai bloquear se eu apertar aqui no cadeado, já que eu desativei a função de bloqueio automático. E, para tirar a senha, você vem aqui novamente, privacidade de segurança, senha de bloqueio. Você vai colocar aqui a senha. E aqui é o bloqueio automático que eu tinha explicado. Se você deixar o bloqueio automático, quando você sair do Telegram, deixar de 5 minutos, como esse padrão aqui. Em 5 minutos, em 1 hora, automaticamente ele vai e bloqueia. Para desativar, é só vir aqui, aí. Desativar a senha. Para tirar a digital, é aqui em cima. Vou apertar aqui, desativar. Desativar e pronto, aí. O cadeado, ele já some.